A gente viu que o agente de risco é tudo aquilo que pode causar riscos à saúde do trabalhador. Mas, para que esses riscos, para que esses agentes possam ser controlados, você precisa fazer uma análise. Análise de quê? Do risco. Então, outro conceito que nós devemos ter em nossa mente é a análise de risco. O que é isso, professor? A análise de risco é o processo de levantamento, avaliação e comunicação dos riscos, né? Considerando o ambiente e os processos de trabalho para implementar ações de prevenção, controle, redução ou eliminação dos mesmos. Ou seja, a análise de risco é eu chegar em um hospital, por exemplo, né? E ver o que tem dentro do hospital e o que aquelas coisas podem trazer de risco para mim, quanto trabalhador, certo? É importante a gente falar que os riscos, os riscos, eles são divididos naqueles grupos que a gente viu no slide anterior. O grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4 e o grupo 5, certo? O grupo 4, cada grupo, cada grupo tem um tipo de risco diferente. O verde, risco físico. Aí entra ruídos, vibrações, frio, calor, pressão, umidade. Então, tudo isso aqui, ó, não se engane não que tem dentro do hospital, viu? Viu? Risco 2, que é esse vermelhinho aqui, são classificados como os riscos químicos, que aí entram poeiras, fumos, névoas, neblinas, enfim, como eu falei, esse risco aqui é mais voltado se você for trabalhar em uma clínica ou em um laboratório, certo? O risco 3, esse risco nós vamos falar os 3 dias, certo? Porque é o risco que a gente está mais exposto. Até a nossa colega no início da aula, que eu dei para ela, ela falou, né, dos micro-organismos. Justamente, esses micro-organismos, eles entram no grupo 3, certo? Qual é a cor dele, professor? Essa aqui, marrom, certo? E aqui entram vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bactérias, também são um tipo de bactéria, ok? Como eu falei anteriormente, o risco ergonômico, que é classificado como o grupo 4, que é esse amarelo aqui. São eles, ó, esforços físicos intensivos, né? Então, isso aqui entra na parte do risco ergonômico. Levantamento e transporte manual de peso. Ah, professor, mas eu não vou trabalhar em uma transportadora, não, para carregar pesos. E os pacientes de vocês, hã? Vocês acham que vai ter maqueiro sempre para ajudar vocês? Não é bem assim, certo? Então, vocês também têm que saber muito sobre esses riscos, certo? Ó, trabalham em turno, em noturno, né? Que causam cansaço físico, né? Então, jornada de trabalhos prolongadas, o pessoal da enfermagem gosta muito. Então, tudo isso aqui, ó, está dentro do risco ergonômico, ok? O nosso último grupo de risco, né? É o símbolo, que é a cor azul. Essa cor azul quer dizer riscos de acidentes. Aí, aqui entra já outras coisas, como o arranjo físico inadequado. Pessoal, o que é arranjo? O espaço físico do hospital, né? Por exemplo, o espaço físico do SPA, onde fica medicamentos. Então, tudo isso pode causar acidentes. Máquinas e equipamentos sem proteção. Então, caso vocês forem trabalhar na CME, pessoal, o que é CME? Central de instalização, alguma coisa, né? Mas eu sei que é a central de instalização. Então, tudo isso, essas máquinas lá, elas têm todo o cuidado para utilizar, certo? Para utilizar. Então, essas máquinas, elas precisam estar bem equipadas, né? Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Você pega um bisturi, né? Alguma agulha que está apresentando algum problema. Então, tudo isso entra no risco de acidentes. Eletricidade, né? Cada um equipamento, algum ventilador, alguma coisa assim. Não tem problema. Você pode vir também a levar um choque, alguma coisa parecida. Vamos lá, para frente. Como eu disse, você precisa avaliar todos aqueles riscos que nós vimos no slide anterior. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que no trabalho sempre há riscos, certo? E esses riscos dentro do meio de trabalho, ele precisa ser identificado, certo? Depois que você identificar ele, você precisa avaliar. E depois precisa ser quantificado. E logo após você fazer todos esses prosseguimentos, você precisa planejar alguma forma de reduzir os riscos, certo? Muitos profissionais concordam que dentro de um ambiente hospitalar, não tem como eliminar todos os riscos. Por quê? Porque os nossos próprios clientes, né? Professor, clientes, sim. Os nossos pacientes são nossos clientes. Então, todos esses clientes de um hospital, de um laboratório, de uma clínica, eles são potencialmente causadores de danos à nossa saúde. Então, nós não podemos eliminar esses pacientes, porque aí não teria trabalho para a gente. Então, nós precisamos apenas controlar aquele risco, né? E é isso que nós vamos, nós estamos, aliás, aprendendo aqui. Pronto, chegou aonde a festa começa. Pessoal, dentro de um ambiente, de uma unidade de saúde, seja ele posto de saúde, seja ele hospitais, seja eles laboratórios, clínicas, vocês precisam ter cuidados com isso que eu vou falar agora, certo? Que são os aerosóis. Professor, o que é aerosóis? Aerosóis é aquele negócio que a gente... Falou quando está cansado, não? Também, né? Mas, o aerosóis que eu estou falando aqui, são aerosóis um pouquinho diferentes. O aerosóis mais conhecido da gente é realmente aquele que a gente usa quando está cansado. Outro tipo de aerosol, né? Que a gente conhece, é o rexona. O rexona, ele forma um aerosol. Mas, o aerosóis é essa nuvem aqui, certo? Então, dentro do ambiente hospitalar, os aerosóis não são isso que eu falei agora, certo? Dentro de um hospital, aerosóis que nós precisamos ter cuidado são os espirros, certo? Mas, vamos de uma razinha. Ó, aerosóis. O que são esses aerosóis? São partículas microscópicas que permanecem suspensas no ar e podem carrear elementos químicos, biológicos, radioativos e outros. Então, o aerosol é classificado como aquela, ele é tido como aquelas partículas que ficam muito tempo no ar. Ok? Essas partículas, como eu falei aqui, a mais conhecida é realmente essa do rexona, mas tem outros, né? Esses tipos de aerosóis, essas partículas, não é o caso desse daqui, mas podem vir carreadas, né? Podem vir cheias de materiais biológicos, né? De outros materiais também. Mas, para nós, a maior importância é esse material biológico. Por quê? Porque um tipo de aerosol muito comum em ambientes hospitalares, né? É o espirros, né? Aqui também forma aquele... Aquela nuvem, né? Do rexona, mas aqui é diferente. Aqui é causado por uma pessoa. Uma pessoa que espirra, né? Tem gente que espirra, né? Como se fosse uma bomba. Realmente é uma bomba. Essa bomba aqui, ó, pode vir micro-organismos, pode vir bactérias, fungos, vírus, né? Nosso coronavírus aqui, né? Tá se alastrando através desses aerosóis, né? Então, dentro do ambiente hospitalar, nós devemos usar os nossos EPIs, principalmente máscaras, por conta desses aerosóis. Porque qual é o quanto que tem mais aerosol que não é o hospital? O hospital é onde tem pessoas doentes, pessoas tossindo ou espirrando, né? Ah, professor, mas eu não acredito nisso não. Então, me provo, certo? Eu vou provar pra vocês os riscos desses aerosóis, né? Saiu recentemente, certo? Um estudo que disse que o vírus, né? Qualquer vírus, seja ele coronavírus, seja ele vírus do sarampo, enfim. Sim, qualquer vírus. Vírus projetado pela tosse pode atingir 6 metros. Ou seja, se eu tossir, né? O vírus que está dentro de mim, eu posso jogar ele através da tosse por até 6 metros. Pior, e pelos espirros até 8 metros. Ou seja, se eu espirrar, eu posso projetar, jogar os meus vírus até 8 metros. Então, tosse dos espirros pode chegar até 6 metros, espirros até 8 metros. Imagine isso dentro de uma UPA, né? Que a UPA é caracterizada por ser mais pequenos os espaços do ambulatório. Imaginem isso dentro de UJF. UJF não, porque é mais um procedimento, né? Mas imagine isso para pacientes que estão internados no São José, por exemplo. Se quiser, todo mundo quer trabalhar na hospital grande, né? São José, regional. Então, vocês precisam, ó, saber disso daqui, certo? Isso é um perigo, principalmente em tempos que vivemos hoje em dia, certo? Isso aqui não é coisa que eu vi na internet que é fake news, não. Aqui realmente é uma informação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Que formou um grupo de pesquisadores e comprovou isso, né? Aqui, ó, é toda a nuvem de espirro que pode ser causada, né? Que pode atingir até 8 metros, né? Aqui está a reportagem completa, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. E aqui, ó, é simulando realmente como essa tocha, que pode atingir esse espirro, né? Que pode atingir até 6 metros. Isso aqui, pessoal, se a pessoa está doente, se a pessoa tem uma infecção viral, causada por vírus, os vírus vão até você, profissional, né? Bactérias, também. Pungos, também. Então, a gente não está ainda na parte de EPIs, mas a partir de agora, acredito que todo mundo vai prestar bastante atenção com a aula de máscaras, de EPIs, depois dessa informação, certo? Não é para amedrontar vocês, certo? Mas é para vocês se conscientizarem, né? Para vocês colocarem em mente que sim, tem um perigo, e sim, eu tenho que me proteger. Vamos para frente. Pronto, isso aqui eu vou deixar para o final, para a gente, quando for debater, certo? Não, eu vou logo começar por aqui. Vamos lá. Pessoal, eu quero fazer com vocês, quando a gente estiver terminando esse bloco, uma reflexão. Então, vocês já comecem a pensar sobre isso. Sobre o quê, professor? Eu quero que vocês, eu acredito que muitos de vocês que estão aí em trabalho, que vocês comecem a pensar quais os riscos que vocês têm no ambiente de trabalho de vocês atualmente, né? Se você trabalha em uma fábrica, você trabalha com comércio, você trabalha com alguma coisa assim, pensem, né, que quando eu terminar esse bloco aqui, eu vou falar com vocês, vou perguntar para vocês sobre quais os riscos que vocês estão correndo, né? Quais os riscos que vocês têm no ambiente de trabalho que vocês estão inseridos hoje, certo? Pessoal, eu vou fazer aqui mais alguns vídeos, certo? sobre acidentes de trabalho, né? Primeiro, ele é bem doloroso até, né? O rapaz está levando esse material para outro canto e acaba caindo, né? A máquina vira sobre ele, né? Mais uma vez, ó. Realmente vira sobre ele. E o outro vídeo, ele é um pouquinho mais... Pior, né? Acompanhe. O caso foi gravado no condado de Shropshire, na Inglaterra. Repare que o operador avança com a empilhadeira nesse corredor central. Só que quando o veículo chega na parte de baixo do vídeo, o carrinho esbarra em uma prateleira. E aí, deu problema. As estruturas caem. Meu Deus, efeito dominó. Mais uma ao fundo. E depois, essa da direita também. Que situação! Que coisa, hein, amigo? Só a da esquerda resistiu. Depois, o operador foi resgatado com alguns ferimentos. Então, pessoal, todos esses acidentes que eu mostrei anteriormente poderiam ser evitados, né? E, com certeza, os profissionais que estavam mais bem equipados sofreram bem muitos mais ferimentos do que os outros, né? Será que eles tiveram a disciplina de biossegurança? Né? Vocês estão tendo, né? Então, nós devemos, ao máximo, evitar acidentes. Claro, que não é daquele tipo, mas nós também temos nossos acidentes na área da saúde. Pronto, professores, você falou, você mostrou acidentes de outras áreas. E na área da saúde, como é a história aí? A história é um pouquinho complicada também, certo? Na saúde, pessoal, esse gráfico aqui mostra, ó, a biossegurança ocupacional, né? Que são os acidentes no ambiente de trabalho. Esse gráficozinho atrás, ó. Quem são os profissionais que mais se acidentam? Né? É... A maioria, ó, 41%, são a equipe da enfermagem. Por quê, professor? Primeiro, porque o... Vou falar dos outros, né? 19%, ó, são médicos residentes. 17% são médicos mesmo, que se formaram, mas não fazem mais residência. 9% é a equipe da limpeza. 8%, ó, são alunos. Esses alunos aqui, ó, entram os nossos queridos estagiários, né? Que vocês serão. O pessoal critica muito o estagiário, né? Diz que estagiário erra essas coisas, né? Como eu disse pra nossa colega, às vezes o medo de errar supera a experiência, né? Então, esse medo de errar, você tem que usar a seu pavor. Então, quando vocês chegarem lá no hospital, então, posto de saúde, vocês, quando vocês forem estagiários, eu sempre digo, eu só erro 8%, né? o pessoal já chegar para com essas coisas de estagiário e tal, né? 6%, 6% é o pessoal da laboratório, né? Que aí entra os técnicos de laboratórios, biomédicos, né? E outros. Então, voltando, ó, por que que a equipe de enfermagem se acidenta mais, né? Isso não tem nada a ver com com preparação, assim, não. Realmente é porque o pessoal da enfermagem, eles estão diretamente com os pacientes, né? São eles que há pouca ingerções, são eles que estão lá nas calas de animação, enfim, são vocês que realmente estão na linha de frente, né? Como o pessoal está dizendo agora. Vocês sempre estiveram na linha de frente. Então, por isso que a equipe da enfermagem é o que é o que tem mais acidentes, né? Trabalha mais, vamos falar assim, né? Porque eles estão mais próximos dos pacientes, né? É... E como é esses acidentes, ó? Aqui é acidentes em geral, certo? Como são classificados esses acidentes? 64% dos acidentes, de todos os acidentes aqui, né? Acontecem por conta de agulhas, né? São nossas agulhas aqui, perforo cortantes. 46% ocorrem, dos acidentes ocorrem após prosseguimentos que não foram prosseguimentos foram causados pelos descartes inadequados de materiais perforo cortantes. Ou seja, depois que você dá uma injeção, enfim, joga o... a sua... o seu material, o seu... a sua agulha, o seu bisturi, é que 46% acontece depois que você joga ele no lixo, né? Aí lá vai o pessoal da limpeza, o pessoal que pega nesse lixo, né? 24% ocorrem em enfermarias clínicas. 19% ocorrem em UTIs. 39% dos profissionais que sofrem acidentes não usavam nenhum equipamento de proteção individual. Ou seja, 39% quase a metade dos acidentes as pessoas não utilizavam luvas, não utilizavam não utilizavam máscaras, enfim, jaleco. Então, a experiência aqui não conta muito não, certo? O que conta realmente é o quanto que você é cuidadoso na sua profissão, ok? Seja ela em enfermagem, seja ela laboratório, tecnologias clínicas, enfim, qualquer atividade. 11% dos pacientes envolvidos nos acidentes com os profissionais de saúde eram HIV positivos, né, pessoal? Então, 11% de todos os acidentes que acontecem com o pessoal da saúde, com perfuro cortantes, né, materiais que envolvam agulhas, misturias, outras coisas, 11% envolve pacientes que têm HIV, né, e isso é preocupante. Como eu sempre falo com meus alunos, quem vê cara não vê doença, certo, você precisa ter todos os cuidados, não só pensar que é só HIV, não, vamos ver que o HIV é apenas uma das infinitas doenças que podem ser transmitidas através de acidentes de trabalho. Vamos pra frente. Pronto. Como eu falei lá no gráfico anterior, as agulhas, certo, são realmente os materiais que causam mais acidentes dentro de uma unidade de saúde, né, na agulha, né, vocês que já estão bem avançados, vocês sabem que tem um furinho na ponta chamado bisel, né, por exemplo, aqui, esse furinho, esse furinho, esse furinho aqui, aqui a agulha de frente calibres, aqui uma agulha pra coleta de sangue, né, então, todas essas agulhas têm o seu bisel, e realmente, fofa do bisel, né, esses bisel, né, ela não evorifica a maioria dos micro-organismos, por exemplo, aqui é uma ponta de uma agulha, olha o tanto de bactérias que tem numa ponta de agulha, né, olha o sangue que tem dentro do bisel, né, então, não pense que aquilo que vai te causar risco é aquilo que você vê, não, a olho nu, você não consegue ver essas partidérias, mas, elas estão lá, né, aqui, ó, os acidentes, né, importante lembrar que você nunca deve reencapar as agulhas com as duas mãos, certo, que pode ocorrer o risco de você ter esse acidente aqui, né, e se nós não reencapar a agulha, vamos ver mais detalhadamente quando nós falamos da NR32, que ela é bem clara, ela fala que são, né, dados, o reencape de agulha ou de manual de agulhas, né, então, você não pode reencapar as agulhas, é, segundo a NR32, mas já existe outros, 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 procedimentos que você precisa retirar a agulha, como por exemplo na coleta de sangue, se você for trabalhar em alguma parte, tirar o nosso paciente, fazer exame, alguma coisa parecida, você precisa retirar a agulha, se você usar seringa, você vai ter que retirar a agulha para colocar no tubo, existe uma lei que permite que você faça isso, mas nunca com as duas mãos, apenas utilize essa técnica de pesca, né, que você coloca a capazinha da agulha, né, na mesa e pega com a mão e coloca a agulha, né, mas isso é em situações que você precisa reencapar, num profissional de enfermagem, existem poucas situações que que vocês precisam reencapar a agulha, né, mas se vocês precisarem algum dia fazer isso, vocês reencapem com essa técnica aqui, certo, que é a técnica de pesca, ok? Aqui até um nomezinho aqui para vocês ficarem refletindo um pouquinho, que é bem-vindo ao mundo da via segurança, né, que aí você precisa ter todos os cuidados, né, que o rapaz está cuidadoso em casa com saco em plástico, assim, então, até um desfaz que é ou mais